O Sertanejo No mexe, mexe com a dança do lalá André e Adriano faz a galera gritar No mexe, mexe com a dança do lalá A gente pula, a gente zoa no rodeio Faz a terra toda tremer Então vem dançar, vem dançar meu pancadão Bate na palma da mão que eu vou fazer você mexer Se mexer com ele, aí você mexe comigo Menina, eu sou perigo, tenho o dom de apaixonar Se apaixone por eles, menina, você vai perder Tudo que eu sei fazer, eu não vou poder te ensinar Deixa que eu te ensino o balanço do Sertanejo Catinha, o nosso beijo te deixa balangandando Vira pra lá, vira pra cá, você quem sabe Nós vamos fazer a festa até amanhã de manhã O Sertanejo faz o povo levantar O Pancadão faz a galera balançar O Sertanejo faz o povo levantar O Pancadão faz a galera balançar E nessa festa alegria não pode parar Parou por quê? Por que parou? O Sertanejo Pancadão é paz e amor Essa brincadeira Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu sei que vou A gente pula, a gente zola no rodeio Faz a terra toda tremer Então vem dançar, vem dançar no Pancadão Bate na palma da mão, que eu vou fazer você mexer Assim mexer com ele, aí você mexe comigo Menina, eu sou perigo, tenho um dom de apaixonar Se apaixone por eles, menina, cê vai perder Tudo que eu sei fazer, eu não vou poder te ensinar Deixa que eu te ensino o balanço do Sertanejo Catinha, o nosso beijo te deixa balangandando Vira pra lá, vira pra cá, você que sabe Nós vamos fazer a festa até manhã de manhã O Sertanejo faz o povo levantar O Pancadão faz a galera balançar O Sertanejo faz o povo levantar O Pancadão faz a galera balançar André e Adriano faz a galera gritar No mexe, mexe com a dança do lalá André e Adriano faz a galera gritar No mexe, mexe com a dança do mexe com o lalá E nessa festa alegria não pode parar Parou por quê? Por que parou? O Sertanejo, o Pancadão é paz e amor Essa brincadeira Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu sei que vou O Sertanejo faz o povo levantar O Pancadão faz a galera balançar O Sertanejo faz o povo levantar O Pancadão faz a galera balançar